Oiê, tudo bem? O meu nome é Márcia e este é o canal Ilustra Marte. Bom pessoal, como prometido, semana passada eu fiz um review para vocês da atriz do Borrochique e essa semana vou mostrar para vocês a caixinha de tons escandinavos. Bom, como eu disse para vocês semana passada, essa linha da atriz aqui é uma linha toda especial, com nomes diferenciados e foram divididas em outras caixinhas de tom pastel e o Borrochique da semana passada e a semana de tons escandinavos. Vou mostrar todos os detalhes da caixinha, vou falar dos nomes também, vou falar um pouquinho sobre essa tendência do escandinavo, que também vem da moda, também vem da decoração de interiores e vou mostrar para vocês o teste das cores. Então, bora lá ver o que tem nessa caixinha e o teste das cores. Vamos lá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês essa caixinha aqui, como prometido, do Tris Tons Escandinavos. Semana passada eu mostrei a Borrochique e hoje nós vamos ver essa caixinha aqui de tons escandinavos. Como eu disse para vocês na semana passada, essas caixinhas são especiais, edição limitada e uma das características dessa caixa é que as cores têm nomes diferentes, né? Uma nomenclatura diferenciada aí para os lápis de cor. Bom, essa caixinha é bem bonita também, privilegia as cores dos lápis aqui nesse design aqui da embalagem, que tem um ar meio futurista, assim, achei bem legal, assim. Não tem tanto a ver, né, com o que é o tema escandinavo, assim como o Borrochique é uma tendência que vem da decoração, do design de interiores, que privilegia essas cores neutras, né? Esses tons um pouco mais calmos, assim. A caixinha, ela é muito parecida com a do Borrochique, tá? Uma caixinha de acetato também, transparente, você consegue ver todos os lápis aqui. Também vem com lápis 6B, tá? Então, eu fiz o teste lá no Borrochique, eu não vou fazer o teste de novo, porque a qualidade deve ser a mesma, é o mesmo lápis, é bem parecido. São 12 cores especiais e as informações atrás também semelhante, né? Só que troca ao invés de serem... Aqui atrás, ao invés de estar falando do Borrochique, está falando do tema escandinavo. Bom, aqui tem algumas coisas, eu não lembro se eu falei no Borrochique, lápis de madeira, corpo redondo e cores intensas. A cor intensa, a gente já viu lá no Borrochique, que é verdade, que condiz, né? Com o que diz na caixa. E eles também são fabricados no Vietnã. Aqui tem a informação sobre a atriz, eu vou deixar aí embaixo pra vocês a página, pra caso vocês quiserem conhecer um pouco mais, tá? E eu aconselho vocês, se não assistiram o do Borrochique, assiste também, pra vocês terem um review completo, tá? Quer dizer, mais ou menos, né, pessoal? Porque também tem o de tom pastel e o de tom pastel eu não comprei, tá bom? Então, vamos abrir aqui. Ela não é muito fácil de abrir não, tá, pessoal? Dá um pouquinho de trabalho, mas vamos lá. Tirar aqui eles da caixinha, fazer aquela imagem bonitinha, pra vocês verem como eles são. Opa! Deixa eu dar um zoom aqui. Ó! São bem lindos. Aqui o corpo desses dois lápis, um tá prateado, o outro dourado, então eu não sei se eles são prateados e dourados na mina, né? Então, no teste das cores eu conto pra vocês. Aqui é o lápis graduado 6B, que eu falei pra vocês. Mostrando de novo, pra quem não viu do Borrochique. Aqui veio um lápis branco, veio um tom de amarelo bem clarinho, vários tons de bege, marrom, dourado, prateados, dois tons de cinza e mais um aqui marrom. Vamos ver o nome das cores, que é o que tem de diferencial nessa caixinha. Esse aqui é o Nogueira. Grafite. O grafite veio no Borrochique, hein, pessoal? Será que temos um lápis repetido aí? Rocha. Então, depois eu vou pegar a tabela de cores do Borrochique pra ver se o grafite é igual, se a nomenclatura são lápis iguais, tá? O névoa. O prateado. Espero que esteja dando pra vocês verem aí. Ele é bem bonito, tá, pessoal? O design dele é bem bacana. Ele vem com a proteção atrás, né? Pra proteger melhor a madeira. Ele é um lápis muito bonito. Dourado. Então, provavelmente, são lápis metálicos mesmo. Caramelo. Muito bonito. O mel. Este aqui é o palha. Tinha um com o nome palha também, se eu não me engano, no Borrochique. Eu tô enganada. Areia fina. Esse nome também tinha, se eu não me engano, no Borrochique. Linho. Também acho que tá repetido. E o neve. Então, eu vou fazer o teste das cores. Vou ver se essas cores, que tem os nomes parecidos, são tons repetidos nas duas caixas. Aí eu conto pra vocês. Tá? Então, agora vamos ver o teste. E eu já falo com vocês se essas cores são repetidas ou não. E eu já falo com vocês. E eu já falo com vocês. Pessoal, terminei aqui o teste das cores. Eu vou mostrar aqui pra vocês como eles se comportaram no papel. Eu fiz todos eles em degradê pra vocês terem uma ideia do pigmento mais forte pro mais fraco. Pra vocês verem as nuances que vocês vão conseguir aí. No teste de misturas, ele misturou mais ou menos bem. Eu acho que ele é muito cremoso, muito macio. Ele exige um pouco mais de cautela aqui na hora de fazer as misturas, pra as misturas ficarem um pouco mais homogêneas, tá, pessoal? Então, eu fiz essas duas aqui. E aí, como eu tinha esquecido de fazer um degradê, eu fiz esses dois degradês depois, com um pouco mais de calma. E eles ficaram melhores, tá? Eu consegui misturar um pouco melhor as cores, com um pouco mais de calma, fazendo ele com um pouco mais de paciência. O branco, eu não achei que ele arrasta, tá? Então, eu fiz o teste aqui, fiz aqui embaixo. E ele não arrasta. O que que ele faz? Ele só deixa a cor um pouco mais opaca. Então, quando você passar por cima, a cor que está por baixo vai ficar opaca. E você consegue alguma tonalidade pastel com ele, tá? No teste de aquarela, ele não aquarela, tá? Como aconteceu lá no outro, no borrochique. Eles não aquarelam, tá, pessoal? Bom, pessoal, no geral, ele é um lápis de cor bom, tá? Ele é macio, pra quem gosta de lápis macio, mais parecido com o Super Soft da Faber. Ele, né, tem essa cremosidade, ele é bem gostoso de usar. Ele é bem pigmentado, né? Um ponto negativo sobre eles é que ele é um lápis de cor caro. Então, se eu fosse falar pra vocês entre ele e o Super Soft da Faber, o Super Soft da Faber talvez seja um pouco melhor. Porque não vai ter uma paleta tão limitada. Pra você ter uma paleta mais ampla, você tem que comprar as duas caixas. Borrochique e tons escandinavos. Então, talvez não vale muito a pena. A não ser que você tenha uma predileção por alguma das caixas, por alguma das paletas. E que você vai usar bastante essa paleta se já faz parte da paleta de cores que você já utiliza. Caso contrário, eu optaria pela Super Soft da Faber, por ter mais opções de cores, tá? Se você juntar o preço das duas, dá pra comprar uma caixa... Uma caixa, acho que de 24, talvez até a maior da Faber-Castell. No geral, são bons. Ponto negativo, o preço. Pra quem não gosta de lápis macio, vai sentir dificuldade com ele. Quem gosta de lápis um pouco mais seco, né? Pra quem trabalha com técnicas que o lápis seco, ele é melhor. Talvez não goste desses lápis. Outra coisa que foi bem decepcionante foi saber que tem alguns lápis com nomes iguais. Então, foi o linho... Vou separar aqui pra vocês, tá? O areia fina... E o grafite. Esses três lápis aqui, tem uma nomenclatura igual nos lápis borrochique. Aí eu fui pegar minha tabelinha do borrochique pra ver, tá? De acordo com a tabela, apesar de terem nomes parecidos, o mesmo nome, né? Não tiveram muita criatividade. Eles falam que o diferencial deles, desses lápis, é ter esses nomes diferentes, né? De acordo com cada uma das paletas. Mas repetiram três nomes e no teste das cores, a gente acaba vendo que não são iguais, né? Apesar de ter os mesmos nomes. E isso é decepcionante, porque poderiam ter nomes diferentes, já que são cores diferentes. Então, o linho de um e do outro, o linho do borrochique é levemente mais escuro, tá? O areia fina do borrochique é mais amarelado do que o do tons escandinavos. Dos tons escandinavos, ele é mais beige do que o da caixa do borrochique, tá? E o grafite também se mostrou bem diferente, né? O grafite do borrochique, ele é mais azulado. E o grafite do tons escandinavos, ele é mais amarelado. Então, já que eles são tão diferentes, né? Por que que não tiveram nomenclaturas diferentes também pra eles, né, pessoal? Isso é bem chato, né? Eu achei meio decepcionante isso de terem os mesmos nomes. Poderia ter tido mais criatividade, já que a proposta era essa. Vou aproveitar aqui, que eu fiz esse teste de borracha aqui no borrochique. E vou tentar fazer o teste do branco aqui no tons do borrochique. Pra gente ver se ele arrasta alguma coisa. Então, vamos lá. É, não arrasta mesmo, pessoal. Não arrasta e não ajuda a misturar. Então, é bem decepcionante o branco, nesse caso. Ele decepciona porque não arrasta, não arrasta, opa! Ele não arrasta, então não vai ajudar a gente em degradês e como blender, né? Então, ele não funciona. Então, ele não funciona. Porque ele deixa a cor um pouco mais opaca. Ele dá uma apagadinha nas cores. O lápis grafite 6B que vem na caixa, né? Eu já tinha feito o teste aqui pra vocês, quando eu fiz o teste do borracha, então, pra quem não assistiu, vale a pena assistir. Eu acabei fazendo de novo, pra quem não assistiu, tá? Ele é um lápis muito bom, né? Então, ele vale super a pena pra quem desenha com lápis 6B, pra com lápis grafite. Ele é um lápis muito macio, muito gostoso de usar. Eu já tinha feito o teste aqui, inclusive com esfuminho, então, fiz essa bolinha com esfuminho de novo. Eu gostei bastante de como ele fica no papel. Bem, bem gostoso de usar mesmo. Se tiver pra vender individual e você gostar desse tipo de lápis, esse aqui vale a pena comprar. No geral, são lápis bons, né? São pigmentados, são macios. Outro ponto negativo é que eles são redondos. Eu não gosto de lápis redondo que fica andando na mesa. Vocês viram aí no teste das cores minha dificuldade, né? Com eles andando o tempo todo. Isso atrapalha um pouco quando a gente tá colorindo, porque você acaba tendo que deixá-los em um copo, em um estojo, pra eles não ficarem andando na mesa. Como eu gosto de trabalhar com eles soltos, assim, na mesa, acaba dificultando pra mim, pra eles terem vida própria, né? Mas, no geral, é um lápis bom, tá, pessoal? Então, quem tá em dúvida aí, assiste os dois reviews, pra tirar bem a dúvida de vocês, pra vocês verem se vale a pena adquirir, tá? Lembrando que eles não são baratos. Se juntar as duas caixas, vai dar uns 60 reais. Em torno de 60 reais, né? Então, pensem bem antes de comprar, antes de adquirir, pra ver se as paletas combinam com os trabalhos que vocês costumam desenvolver. Bom, pessoal, esse foi o teste de hoje. Na segunda-feira, eu vou fazer igual eu fiz, com lápis com borrochique. Vou colocar um desenho, feito somente com esses lápis aqui. No borrochique, lembrando, eu fiz esse desenho aqui, pra quem não assistiu, corre lá pra ver. Eu utilizei um papel liso, tá? E eu senti um pouco de dificuldade deles no papel liso, tá? Ele não se comportou muito bem. Deixa eu ver se eu tenho o nome desse papel aqui. Ele é o papel de desenho da marca Fabriano, 180 gramas. E eu senti um pouco de dificuldade de trabalhar com esses lápis no papel liso. Então, pros tons escandinavos, eu vou utilizar um papel com textura. Então, vou utilizar um canson com textura, tá bom, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do review de hoje. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Esse vídeo também vai ter um colorido, um desenho com eles também, tá? Assim como eu fiz com os do Borrochique, né? Que eu postei primeiro o review e depois postei um desenho. Esse também. Na segunda-feira, então, vai ter o desenho dele feito com eles aqui. Colorido com eles. Pra vocês verem também como é que fica no papel. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Lembrando, se não for inscrito, aproveita e se inscreve no canal. Deixa uma curtida pra mim. E o comentário, que eu amo ler os comentários de vocês, tá bom? Espero vocês na semana que vem. Até o próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!